6h40, você lembra das pistolas, rapaz, das pistolas que o governo de São Paulo mandou para a polícia militar de Sergipe? Pistolas usadas, viu? Tem nada de pistola a zero quilômetro, né? Aí mandou assim, bom, 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 dosamente, lembra? Você vai ver como é que é essa pistola. Coronel Rocha, por favor, chega até aqui para que a gente possa conversar exatamente a partir de agora. No meio da entrevista eu vou colocar um vídeo sobre essa pistola. Mas pode chegar até aqui, por favor, tá? Coronel Rocha, sua câmera que era ali, mas eu gostaria de saber o seguinte. Hoje os coronéis protocolaram mais um documento no Palácio do Governo. O que é que diz esse documento? Boa noite. Boa noite, Omar. Boa noite a todos. O documento nada mais é do que a tabela inicial apresentada pela Polícia Militar que atende aos anseios de toda a Polícia Militar e do povo de Boveiros. Isso. Eu gostaria que você desse uma olhadinha para falar diretamente com os nossos queridos policiais. Então, essa tabela apresentada hoje atende aos anseios de todos os policiais e bombeiros militares. Ela foi entregue em uma via ao Comandante-Geral e uma via protocolada no Palácio do Governo. Foi não. Então, a tabela que nós informamos ontem os valores, para análise da equipe do governo, para que o Comandante do Bombeiro e da Polícia possam negociar com ele a melhor forma de se pagar. Nós amenizamos essa tabela para ser paga... A nossa proposta é que seja paga de quatro vezes até 2018, tendo em vista a... E não a partir de abril de 2018. Não. A partir de janeiro agora de 2017. A partir de janeiro de 2017, em quatro vezes até 2018. Em quatro vezes até julho de 2018. Esta tabela inicial, ela foi negociada em algum instante com o governo, no início? Ela foi apresentada. O governo entendeu que não era possível fazer. Depois o governo apresentou uma tabela de 25, 24 mil e 900 para coronel, 3 mil e 800 para soldado. A tabela do governo. Sim. Estranhamente, na quinta-feira surgiu uma nova tabela, apresentada pelo governo, de 23 e 3 mil e pouco também, para ser pago em 2018. Aí não era nem aquela tabela inicial, nem a segunda proposta. Não. Já era uma terceira e com pagamento inicial em abril de 2018. Em 2018. E o que é que os senhores realmente querem? A efetivação dos valores que foram apresentados, a tabela já está, inclusive, no seu site. Muito obrigado pelo apoio, a Polícia Militar e ao Bombeiro. E que o governo implante dessa forma. Essa tabela não é a ideal. Não é a ideal. O Policial Militar merece mais. O Bombeiro também. Mas a gente entende que esse é o valor possível que o governo possa pagar agora. Esse é o anseio. Nós estamos há quatro anos, quatro anos sequer sem a reposição salarial. A reposição da inflação. Há quatro anos. E ele quer pagar o valor de hoje daqui a dois anos. O valor de hoje. É. O valor de hoje. Daqui a dois anos. Ou seja, em abril de 2018. Dezoito. Que é transformar o salário que se ganha hoje em subsídio e pagar em 2018. Ou seja, não haveria ganho nenhum. Haveria perda. Por quê? Todos os outros cortes de direito que o governo pretende fazer com essa implantação de subsídio, ele quer implantar a partir de agora. Os cortes seriam agora. Agora. O benefício que não seria benefício. Ou seja, o benefício do subsídio seria em abril de 2018. Mas os cortes agora. 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 E hoje à tarde eu recebi quatro telefonemas. Eu aproveito a oportunidade para que o senhor possa esclarecer. A gente tem uma pergunta, coronel, aí. Quanto é que o coronel da Polícia Militar recebe hoje para estar reclamando o conto? Qual é o salário do... O salário do coronel hoje bruto é 19 mil e fração, 19 mil e 300 e poucos reais. Certo. Líquido dá entre 11 e 13 mil a depender, porque o líquido é individual de cada um. Exatamente. Entre 11 e 13 mil que é o líquido. Entre 11 e 13 mil o líquido. Entre as atividades típicas de Estado, é o menor salário de chefia, de direção. O senhor chega até aqui, por favor. Eu vou passar para o senhor aqui. Por favor, mostre esse vídeo repórter com a nossa querida pistola. A pistola que... Bom, 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 bom. Só não vale o coronel aí, mangá de mim, né? Bombondosamente, o governo de São Paulo mandou para o governo de Sergipe, para a Polícia Militar. Roda agora, coronel, eu gostaria que o senhor visse, por favor. Roda agora. De novo. Certo? Bem lento. Bem lento. Lentinho. Até o final. Olha lá. Espera aí, tem munição. Para regalar o seu... Minutinho só, para aí, para aí, para repetir. É, calma, para repetir. Minutinho só, repete. Essa pistola tem condição alguma de oferecer segurança para os policiais, inclusive? Bom, Gilmar, o vídeo aparentemente foi editado. Não dá para saber se no primeiro a tentativa de disparo... Foi colocado para o lado da bandeira como eu recebi. Não, foi editado... Na origem. Na origem. Na origem. Certo. Então, a prima face não dá para definir porque se a arma estava alimentada com munição. Entendi. No carregador, na primeira tentativa de disparo. E na segunda? Na segunda, aparentemente, há um erro de empunhadura. Então, para que o retém do carregador fica do lado direito do punho. Certo. Então, se ele tiver com o dedo aqui, se ele não tiver com a arma bem empunhada, ele pode apertar e cair o carregador como caiu. Mas a Polícia Militar já está apurando o que ocorreu porque todas as pistolas foram periciadas. Todas as pistolas que vieram de São Paulo foram periciadas. Já teve conhecimento, já está apurando. Todas essas pistolas foram periciadas. Eu quero deixar claro aqui que o ideal é que o Estado compre pistolas novas para o seu policial. Perfeitamente. Não é ideal que nós recebamos pistolas utilizadas. Mas essas pistolas que foram doadas, embora usadas, foram periciadas e todas estavam funcionando. Inclusive, parece que já foi feita uma perícia hoje nessa pistola e ela está funcionando. Então, demanda um pouco mais de apuração para que a gente não se precipite, nem condene a arma, nem o policial que a utilizou de forma possivelmente inadequada. Vamos repetir então para que o senhor se manifeste aí. Por favor, repita aí. Repita, por favor. Repita, repita. Repita, repita. Atire. De novo. Certo? Bem lento. Bem lento. Lentinho. Até o final. Olha lá. O dedo aí, quer dizer, na segunda tentativa, estava colocado de forma errada? Possivelmente, sim. Possivelmente. Demanda uma perícia na arma e vê se esse policial é recém-formado, ele recebeu essa pistola nesse dia, eu já soube dessa informação, e foi fazer o teste com ela na... Que está correto. Recebeu a arma, ele tem que testar. Claro. Certo? Mas está sendo apurado pela polícia militar para que não se cometa injustiça. Então, repito, o ideal é que recebamos pistolas novas. É obrigação do Estado fornecer pistolas novas. É obrigação. Não a pistola que, em tese, não servia mais para a Polícia de São Paulo. Não, mas essas pistolas foram periciadas. Então... Eu digo, para a Polícia de São Paulo já não servia mais. Não que não seiva, mas porque já tinham sido trocadas pistolas novas em São Paulo. Provavelmente. Provavelmente. Porque com a insegurança que nós temos no país inteiro, eles não mandariam, então, a pistola que fizesse falta lá. De forma nenhuma. Isso é um pouco mais complexo, porque, por exemplo, para se adquirir armamento novo, você tem que descarregar armamentos antigos. Porque as armas que ficam na corporação não podem ficar eternamente na corporação. Chegou um número de pistolas para São Paulo, tem 100 mil policiais militares. Então, ele comprou 100 mil pistolas hoje. Se amanhã ele quiser comprar mais de 50 mil pistolas, ele tem que pedir permissão ao Ministério do Exército. Então, ele não pode ter mais de 100 mil, porque ele só tem 100 mil policiais. Ele tem que descarregar 50 mil para comprar 50 mil. Não necessariamente essas 50 mil estariam... Descarregando, eles podem, inclusive, fazer a doação. Exatamente. Não é como fizeram. Então, para terminar. Hoje, como eu já disse aqui há alguns instantes, o coronel Marconi estive com o governador e o evento que estava marcado para o Cefap na quinta-feira que vem ficou adiado para a quinta-feira da semana seguinte, semana próxima, com as promoções e também a assinatura dos dois projetos para que o governo possa analisar mais ainda a proposta da categoria da corporação em relação ao subsídio. É tempo que os senhores podem esperar? Sim. É um tempo que o governador se deu de prazo, né? Isso é bom. Significa que o governador está dispensando, atenção, a proposta da Polícia Militar, que essa proposta não é proposta dos coronéis. Vou repetir aqui. Os coronéis têm o menor ganho com essa proposta que foi apresentada. A base da corporação é quem tem o maior ganho, certo? E as pessoas comentam, como você me perguntou, que o coronel ganha bem. Não ganha bem. O soldado tampouco ganha bem, certo? Das carreiras típicas de Estado, que são várias, não precisa dizer aqui, os diretores, os chefes, são os coronéis que ganham o menor salário. Pode ter certeza disso. No Estado de Sergipe. O pessoal ganha mais. Muito mais. O que a gente deseja, na realidade, é o respeito e a integração real entre as instituições da segurança pública. Por isso, civil e militar. Tratar a secretaria de forma única. Exatamente. Um abraço para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço.